Grande FM A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pois meu povo Não bebe nada de festa do interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo Querendo mais festa do interior É diferente pro é a lupa que o piseiro é no meio do sol É festa do interior, é bom demais A noite acaba o sol batendo e o povo Querendo mais festa do interior É diferente pro é a lupa que o piseiro é no meio do sol É festa do interior, é bom demais Olha se tem vida melhor desconheço Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra a paz no meio do interior O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta de vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita minha cultura pois meu povo Não bebe nada de festa do interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo Querendo mais festa do interior É diferente pro é a lupa que o piseiro é no meio do sol É festa do interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo Querendo mais festa do interior É diferente pro é a lupa que o piseiro é no meio do sol É festa do interior, é diferente É diferente Com dois vaqueiros ali na terra É que é bom demais Eita forrazinha Jogê 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 Jogê